O Natal já está servido de quatro horas, ele está com o Freijão, que está de volta a Floreano. Ele vai contar um pouquinho da sua história no Maranhão e a recepção aqui na paróquia de Nossa Senhora da Messez. O Natal já está servido de quatro horas, ele vai acabar. Durante todo esse período, eu me falo, gente, aqui é o Sérgio do Floreano. E agora, com a missão de volta, me senti muito, muito bem acolhido, porque é uma paróquia onde tudo aconteceu, a comunidade onde tudo aconteceu, né? Aqui eu fui batizado, aqui eu fiz a miniatriz, aqui eu fui ordenado. Quando nós começamos a viver nossa paróquia, era uma só paróquia. Nossa Senhora das Messez, Nossa Senhora das Graças, era uma só paróquia. E agora, com a alegria da filha de se tornado paróquia, a gente poder também estar presente aqui com a nossa presença franciscana. E foi tudo aquilo quando começou, foi quando foi vicente, né? Então, assim, para que a gente nunca deixe de esquecer que nós somos hoje como paróquia, como paróquias, que nós temos, devemos muito a esse bom velhinho que nos últimos tempos esteve presente conosco, porque veio da Itália ainda jovem, para essa missão, inclusive, dar uma paróquia aqui, que é a missão franciscana. Como é que é essa missão da nova missão? Com um pouco de expectativa, ansiedade, porque ainda estamos em período de pandemia, tem todo cuidado, mas o povo está sedento de Deus, o povo está querendo. Então, a gente, o Guadalistia já deu as iniciativas, começou aí as pastorais, e a gente vai dar continuidade, entendeu? Vai acontecer, porque é o desejo de Deus que a coisa aconteça. Nós temos que aprender a conviver com essa pandemia. E, infelizmente, a gente não sabe como se o fato vai acabar. Com toda a prudência, com toda a equipe que vem da Organização Mundial da Saúde, isso sabe que não é certo, e a gente vai continuar. Quantos anos o senhor passou no Maranhão? Eu passei no Maranhão seis anos. Seis anos em cada paróquia. O último ano foi um ano muito puxado, porque a gente se parou, eu era com o adião responsável do maior aumento da província, né? E também era definidor, fazer parte do conselho definitorial da província, junto com o provincial, né? O governo da província que a gente estava com essa pessoa. Tinha três funções muito fortes. Foi muito puxado. Então, voltar pra cá foi muito bom, porque teve assim, como se tem uma língua, né? Como quando a gente está trabalhando o dia todo na roça, de repente você entra no riacho de água salina fria e você refaz as energias, essa vida minha aqui, de volta a Floriano, está acontecendo assim. Quais são as recomendações que o senhor passa aqui pra comunidade? Até porque está assumindo um compromisso daqui pra frente de conduzir aí essa missão de levar a palavra de Deus junto com o Frei Antônio a essa comunidade que tem crescido muito nos últimos anos. É, o que eu digo é assim, coragem, não vamos ter medo. Tudo que a diocese nos orienta já foi pensado com prudência em tudo. Vamos simplesmente colocar em prática aquilo que a diocese nos propõe e pede que a gente faça, né? Fazer acontecer o reino de Deus aqui, nessa paróquia, com toda a prudência, com tudo aquilo que é necessário, mas quem tem os pés no chão e não parar, não tem medo de usar e evangelizar, simplesmente porque tem a pandemia, né? Com toda a prudência, mas aí vamos regaçar as mangas e começar o trabalho. É isso que a gente deseja. Seja bem-vindo, Frei. Paz e bem. Muito obrigado. Paz e bem. Aí o Frei James, ele que está assumindo nesse momento, aqui, essa santa igreja de Nossa Senhora da Mestre, JC, 24 horas, com você.